Sabe o que é o dia das bruxas? Eu vou explicar para você Em uma canção É dia das bruxas, você pergunta o que é Uns dizem que é doce de travessura, outros ficam em casa comendo Uns dizem que é um conto, enviam cumprimentos por e-mail Mas a verdade é outra, é o dia dos mortos vivos Os fantasmas adoram sair esta noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Você não acredita em mim? Então ouça isso Crianças pequenas e grandes aprendem lições de suas mães Como tocar nas campainhas e pedir mais e mais Eles não sabem o que se esconde Vestidos com suas fantasias São atraídos para fora dos seus quartos e vão diretos ao perigo Os fantasmas adoram sair esta noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Se você acha que é só isso que acontece Espere até ouvir isso Há pessoas maldosas que usam esse dia Para assustar não só você Mas sua mãe e pai também Elas contam histórias que parecem verdadeiras Fazem você tremer de medo E cantam canções assustadoras Tal como essa aqui Os fantasmas adoram sair esta noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Isso é o dia das bruxas Você entendeu? E as bruxas adoram tasted E as bruxas adoram Obrigado.